Welcome everyone! Tudo é Casa Casinha, Tieno? Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. É muito bom estar com vocês novamente. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Gente, o canal da Casa Casinha para você se inscrever é grátis. Você não paga nada para inscrever no canal da Casa Casinha. E para ativar o sininho muito menos, você vai receber todas as notificações, todos os vídeos que o canal da Casa Casinha está fazendo. Cada dia tentando melhorar mais os nossos vídeos. Isso vai ajudar bastante o canal da Casa Casinha está crescendo aí. Já estamos chegando a quase 4 mil inscritos. E a sua participação nisso é evidência disso. E está se inscrevendo. Cada dia o canal da Casa Casinha aparece mais pessoas se inscrevendo aí. Então, você não paga nada. Você não paga nada para se inscrever no canal da Casa Casinha. Gente, é grátis. E aperte o sininho aí. Aqui eles também. Você pode dar seu joinha. Pode dar seu comentário aí. Muito obrigado a todos vocês que dêem o comentário da semana passada. Muito obrigado a todos vocês. E hoje eu vou estar respondendo a pergunta aqui do Francisco Luciano. Demorei um pouquinho para estar respondendo. Quanto tempo pra Samambaia chorona ficar desse jeito aqui? Para ficar com as folhas grandes. Igual essa daqui que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está vendo aqui? Quanto tempo passa a Samambaia chegar a esse tamanho aqui? Tá bom? Francisco Luciano. Eu já estou aqui com uma Samambaia aqui na minha mão. Uma Samambaia que eu plantei esse ano. Não lembro o mês direito que eu plantei esse ano aqui. Eu plantei ela com... Deixa eu tirar aqui e desmendar aqui. Com duas folhas. Essa Samambaia aqui. Eu plantei ela com duas folhas. Eu plantei ela com duas folhas. Ela saiu... Já está saindo o outro brotinho aqui. Já saiu uma folha. Então aqui. Essa Samambaia aqui. Tem menos de um ano. Ela já está aqui com mais de um metro de comprimento. Que essa folha aqui. Folha novinha aqui. Está aqui. Uma folha nova. Está saindo dessa daqui. E está saindo mais um brotinho aqui. Que é esse daqui. Está saindo aqui. Então essa Samambaia aqui. Já está desse jeito aqui. Agora vamos falar para você quanto tempo vai demorar para a sua Samambaia chegar nesse poste aqui. Nesse poste aqui. Primeiro, Francisco e Luciano. Eu como sempre vou repetir, né? Aqui, né? É bom a gente estar repetindo, né? Porque a gente... Quanto mais a gente repete, mais a gente vai lembrar. E vai ficar mais fácil para a gente pôr em prática. Primeiro, você vai precisar, vou falar para você, precisa de um bom substrato para a Samambaia chegar desse tamanho aqui. Tá bom? Vai precisar de um bom substrato. Agora, qual substrato eu recomendo para vocês aqui? Tem vários substratos, gente. Que a gente vai estar encontrando aí no mercado. Ou você mesmo pode estar fazendo esse substrato aqui. Eu, deu certo comigo aqui. É resto de madeira podre, né? É... Serrapilheira. E fibra de coco. Também, gente, tem a casca de pinos também, que ajuda bem nesse processo aqui, ó. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. A serrapilheira é essa daqui, ó. Então, são restos de matéria orgânica. Tá bom? Restos de matéria orgânica que é a serrapilheira. O que acontece com essa restos de matéria orgânica que é a serrapilheira? São aquelas galhos de aves, gente. A própria ave. Todo ano, a maioria das aves dispensa todas as suas folhas. E também dispensa as galhos. Esses galhos, vai caindo no chão. Vai mutuando ali. Nessas matas que ninguém mexe. Aí, depois, o que acontece? Vai virando uma camada. E essa camada é que a ave, né? Ou a planta, produz o seu próprio alimento. Que é onde ela pega os nutrientes das suas próprias folhas, né? Que depois que começam a entrar em decomposição. Então, muitas vezes, você vai encontrar na guasmata, serrapilheira, assim, uma montanha, assim, alta, assim, ó. Tá as folhas secas por cima e por baixo. Tá aqui a serrapilheira que é melhor. E mata onde as pessoas não mexem e nem que foi queimada recentemente. Porque quando queima, né? Uma mata, né? Queima-se também toda a serrapilheira. Tá bom? Então, tá ali a serrapilheira. Mas, primeiro, você tem que ter cuidado com cobras, aranha e escorpião. E você tem que saber que pode entrar nessa mata. Tá bom? Porque, muitas vezes, hoje, se torna perigoso entrar em alguns lugares aí. A gente já sabe. Não preciso nem falar, né? Então, tá aqui a serrapilheira. Tem também aqui, ó. Casca de pinos. Que pode estar ajudando também aqui, ó. Que a casca de pinos é aquela também. Que você pode estar comprando aí, no seu, pode estar comprando aí, na casa de ração. Mas o bom é que ela vai vir uma casca de pinos, ela é bem dura. Ela vai vir desse jeito aqui, ó. Mais triturada um pouco do que essa aqui. Então, seria bom você deixar ela no lugar úmido ou, talvez, dentro de um balde, tampar úmido e quente. Que é onde vai ajudar a sua casca. Ela vai começar a dar uma zeinha branca. É quando ela tá boa ali. Você mistura com a terra que você tiver aí. Para que ela tá dando um bom substrato pra você plantar a sua samambaia chorona aí. Gente, também tem o que que Deus tem muita gente aqui, ó. Tem também aqui, ó. Fibra de coco. Tá vendo aqui? Essa não tá triturada, que eu peguei no coco. Mas também isso aqui, ó. Entrando dentro, quando tem composição também, vai ajudar muito a sua samambaia chorona também pra misturar na terra. Você também pode comprar ela. Já vem trituradinha. É só você colocar no recipiente e deixar úmido e não encharcado. Que vai dar também um bom substrato pra você misturar aí, ó. Na terra que você tem aí. Que você tem na sua casa aí, se tiver na terra aí. Carlos, eu não tenho nenhum disco que você falou aqui pra pôr na minha samambaia chorona pra ela chegar a crescer. Usa o melhor que você tem aí. Tá bom? Então, falei aí. Quanto tempo leva a sua samambaia a chegar desse tamanho aqui? Também tá aí. Aí falei o substrato, Francisco Luciano. Agora eu vou falar pra você, Francisco Luciano, o dia do prantio da sua samambaia. É, isso vai influenciar muito o dia do seu prantio. De uma forma direta. Seria o melhor dia, quarto dia depois da lua cheia pra você tá plantando a sua muda da sua samambaia. Tá bom? Tem também a lua crescente. Você pode tá plantando nela. Pra ela tá crescendo mais. Parece que a folha vai ficar mais grande. Mas porém, você tem que plantar ela com raiz. Mas porém, o espaço de uma folha dessa, de uma folha aqui, ó. Espaço esse espaço aqui, ó. Tô mostrando pra vocês aqui. Deixa eu mostrar nessa outra aqui, ó. Vai ficar longo, tá? Vai ficar longo esse espaço aqui. Vai ficar uma folha mais fraquinha. Mas seria bom você tá... Você vão fazer esse tipo assim, igual tá nesse vaso aqui, ó. Mudaria ela completa para um vaso maior. Ajudaria ela a tá desenvolvendo mais e crescendo mais. Tá bom? O dia do prantio. Né? Por quê? Eu tô falando pra vocês aqui, o quarto dia aí da... Seria pra você mudar. Vamos supor que você tá num vaso como esse. Você quer mudar ela pra um lugar pra ela desenvolver mais crescente. Você tem que tirar ela toda do vaso. Tá bom? Toda do vaso. Sem tirar raiz. Sem não ficar raiz. E plantar num vaso maior. E encha os lados de substrato. Aí a sua samambaia vai tá crescendo. Mais rápido que vai tá enchendo o vaso. Que a crescente, as folhas vão ficar bem grandinhas aí. Tá bom? Mas não faça isso na crescente com ela sem raiz. Porque é mais difícil que ela tá pegando. E também, na lua cheia eu já plantei também. Mas na lua cheia dá muitos pontinhos brancos na sua samambaia. A samambaia dá muita doença. Então, quarto dia, ali já perdeu a força, a influência aí. Das doenças aí. E você pode tá plantando a sua samambaia. No dia do prantio. Falei substrato. Dia de prantio. E outra coisa importante, Francisco Luciano. Passou a samambaia a chegar desse tamanho aqui, ó. É o local que você põe a sua samambaia. É isso mesmo. O local que você põe a sua samambaia. Gente, por quê? A samambaia chorona, elas são de densas matas. Porém, o sol bate filtrado, gente. Filtrado é porque no meio das árvores o sol bate filtrado lá. Então, isso ajuda. Ela tá desenvolvendo bem. Porque a claridade bate por cima. Então, aqui. Francisco Luciano. Para melhor a sua samambaia crescer, folha mais rápido, sair bastante folha, precisa de ter claridade por cima, gente. Por cima. Igual mesmo aqui, ó. Desse lado meu aqui, eu tenho... A claridade não bate por cima, e sim do lado, tá? Pega mais as folhas do lado. Então, o ideal para ela desenvolver bem, claridade por cima. Claro que você não tiver esse local aí, você vai colocar no melhor local que você tiver na sua casa, tá bom? E a gente vai continuando aí, dando informação de vocês, como tá cuidando da sua samambaia chorona, pra chegar a dois metros, dois metros e meio de comprimento aí. Tá bom? Falei. Falei aqui do substrato, né? Falei aqui do substrato. Falei também aqui, né? Falei aqui do... Da sua samambaia que deu uma perdidinha aqui. Falei pra vocês aí do substrato aí, dessa rapideira, né? Pra tá plantando ela aqui. Agora falei aqui do local aqui, né? Que é muito importante pra sua samambaia tá desenvolvendo, crescendo. E agora, gente, dá rega, né? Da samambaia aqui. Dá rega. Né? Dá rega. Por quê? Também um local bom, um substrato bom, um local bom. Agora rega, gente. Deixar úmido e não encharcado. Porque muitas vezes também... Olha essa samambaia aqui, minha, ó. Eu vou ter que dar uma regada nela hoje aqui, ó. Tá bem seco aqui, ó. Tô pôndo a mão aqui, ó. Tá seco. Tá? Tá seco. Mas, porém, aqui, as flores estão bem verdinhas ainda. Tá? Agora, se eu não regar hoje, amanhã, esse brotinho aqui, ó. Pode, ó, abaixar. Começar a murchar. Mas aqui tá seco o vaso por cima aqui, tá? Mas ela tá ainda verde. Tá precisando de água. Muitas vezes tá seco aqui, ó. Aqui em cima tá seco. Não tá úmido. Mas já tá na hora de eu jogar a aguinha. Fica aqui no meu pé de abuticaba aqui. Claridade bate por cima. Né? Já tá saindo aqui duas, já vai sair duas folhas novas. As duas folhas aqui são folhas velhas. Que eu plantei com elas. Desenvolvendo bem. Então tá aí. Deixar úmido. E não encharcado. Encharcado. A samambaia, muitas vezes, depende do local que você tiver. E, vamos supor, se ele for lugar mais obscuro, você vai regar menos. Se for lugar com mais claridade, você vai regar mais, tá? Então aqui a minha já tá precisando de água, tá? Tá precisando de água. A água ainda não murchou. Tá verdinha ainda, mas já está precisando de água. E também, Francisco Luciano, estamos numa onda de calor aqui. Não só aqui em Minas Gerais, mas aqui. Então a gente requer mais cuidado. Tá bom? Agora, agora vamos aí no finalzinho aqui agora. Quanto tempo vai demorar pra sua samambaia chegar? Que é o que você me perguntou. Então, você vai fazer todos esses processos aí, né? E vai continuando assistindo o canal da Casa de Casinha. Cada dia você tem uma dica nova. Não sei se diga aí que eu falei local pra você. Quando tá colocando ela no substrato e a rega aí, como você tá regando ela. Aqui. Vai demorar. Vai depender. Igual essa daqui mesmo. Eu vou supor que essa daqui tem menos de um ano e já tá desse jeito aqui. Então, varia de planta por planta, Francisco Luciano. E o local que você colocar nela. Você pode ter uma samambaia igual essa daqui mesmo. Já tá formada desse jeito aqui. Eu apenas tiro uma muda dela e ela continua formada, vamos dizer, desse mesmo jeito aqui. Então, eu tiro uma muda, duas mudas. Ela continua formada desse jeito aqui. Você pode conseguir com um bom manejo, cultivo, com um bom cuidado, fazendo as coisas na hora certa. Então, vamos dizer assim que uma samambaia dessa aqui, vou falar pra você aí, ó. De um ano a um ano e meio. Tá? De um ano a um ano e meio, você consegue tá fazendo isso aí. Tá bom? Um bom dia de prantilho, um bom substrato e um bom local pra sua samambaia. E rega. Uma boa regagem. Né? O suficiente pra sua samambaia. Também, o importante, um bom vaso também pra sua samambaia. Por quê, gente? Um vaso bem drenado. Que caso você excede um pouco na água, a água vai embora. Tá bom? E não deixa sua samambaia morrer encharcada. E também, outra coisa, Francisco, a gente deixar faltar água também. Pode atrapalhar o desenvolvimento da açoia da samambaia. Por quê? Qual essa daqui? Se eu não jogar água nela hoje, essa folha aqui vai murchar e vai atrapalhar o desenvolvimento dela. E agora, uma dica pra vocês aqui, ó. Nós estamos agora aqui na primavera. Na primeira vera, vamos passar pro verão. Época da samambaia desenvolver. Então, agora você pode adubar, né? Você pode adubar sua samambaia. Também é bom, se você quiser podar sua samambaia, né? Você pode podar, né? Tem vídeos no canal do Caratazinha de como podar uma samambaia chorando aí, tá? Não podemos tirar das folhas todas, né? Não podemos tirar. Temos que tirar fazendo troca. Você pode estar adubando e aproveitando, né? Que essa época é época de crescimento. Porque quando chegar no outono, né? Outono, inverno aí, até chegar a primavera de novo, a samambaia é o desenvolvimento dela. Ela vai ser meio limpa. Então, agora é época de você, Francisco e Luciano, aproveitar para a sua samambaia estar crescendo desse tamanho aqui. Ajudando ela a estar desenvolvendo aqui. E quando a gente planta com risoma, igual eu planto com risoma aqui, ela desenvolve mais rápido. Igual eu falei, de um ano a um ano e meio, ela pode estar desse jeito aí chegando. Dois metros a dois metros e meio de comprimento aí. Depende do cuidado que a gente fazê-la, fazer com ela e o local que a gente mora aí também possibilitar isso. Muito obrigado a todos vocês aí. Desculpa por ter demorado a responder. Tem um bom começo de semana aí pra você aí, Francisco e Luciano. Um abração aí pra todos vocês aí. Tanco, verbo, mate. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Vamos lá.